Fala galera, beleza? Mais um vídeo rapidão aí, só comentando um pouquinho do progresso do PBC Fiz algumas alterações aí, eu refiz o para-choque Tô tentando aplicar uma base de skin renderizada Pra destacar mais esses detalhes aqui E animei as portas esquerdas Era uma versão separada, né? Como eu já comentei em vários outros projetos aí Na época do Savoy ainda não dá pra animar as portas dos dois lados de forma eficiente no MSI Aí na hora que ele vai parar, ele só usa a primeira porta de entrada Então não dá pra ter dos dois lados, senão ele vai parar tudo torto Eu animei a porta daqui na versão esquerda Então essa é uma versão do ônibus que só usa essas portas, né? Ele vem junto, o download é o mesmo Mas na hora de... Som da catraca eu alterei Na hora de colocar no jogo você escolhe a versão de portas esquerdas No recente funcionam as mesmas coisas, não mexer nos patches deles Eu só mudei os patches da porta mesmo Infelizmente não vai funcionar dos dois lados, paciência Mas é melhor do que nada, dá pra jogar em mapas LHD, né? Os mapas de mão inglesa aí que dirigem na parte da esquerda E aqui só muda os botões, né? Que eu animei desse lado aqui Essas partes pretas aqui eu tô pensando em renderizar depois Pra dar mais destaque pra elas Pra não renderizar eu coloquei os botões daqui preto Ficou bem melhor, né? Deixei na mesma cor tipo azul, só escureci bastante a imagem Depois eu tenho que renderizar essas peças com mais samples ainda Com mais qualidade Eu pretendo fazer isso daí que vai levar horas pra gerar o projeto No modelo atual que eu tô fazendo Dá aí uns 15, 20 minutos cada peça Lateral, teto, pelo menos aqui no meu PC, né? Com a placa de vídeo que eu tenho A GTX 460 Depois, tipo assim, pra uma versão final mesmo do busão Quando eu não for mais alterar o interior tão cedo Eu vou renderizar De uma forma mais eficiente Mais eficiente não De uma forma mais bonita, né? Com mais samples Aí vai ficar melhor do que tá Principalmente nessas áreas aqui, ó Que pega essas sombras E se ver essa sombra aqui fica zoado Eu acho feio Eu renderizei com 40 samples, eu acho Eu vou colocar, sei lá, 50, 60 E aí deixa lá o PC renderizando um tempo Pra ver como fica Mas só assim já ficou bem melhor do que os outros, né? Do que os meus outros que usavam texturas lisas Valeu aí também Eduardo Felipe pela animação das lanternas De dia quase não dá pra ver Eu não sei o que que eu vou fazer, meu De dia ficou bem assim Acho que eu tenho que escurecer um pouco o objeto da lanterna E quem sabe dá Né? Se eu colocar de noite aqui Ficou muito louco a noite Dá esse lag pra carregar os aís Enfim O Eduardo Felipe animou aí As lanternas Colocando as coordenadas dos pontinhos Pô, meia noite tem saída nessa linha legal Vou jogar de noite depois então Logo logo eu vou postar essa atualização Não sei ainda que dia Mas nessa semana ainda eu acho Eu vou liberar aí a versão com as portas esquerdas Eu quero aproveitar pra falar Que ainda não tem a versão aí Eu ainda não fiz a versão aí Porque eu quero fazer ela bem otimizada Esse modelo tá detalhado e tal E pra fazer a versão aí Eu não queria só tipo Tirar o interior e lançar Sabe? Eu quero mexer na carroceria mesmo Juntando partes Unindo materiais Eliminando materiais duplicados Então algumas coisas que estão Em textura separada Tipo o fundo da placa No jogável eu deixo assim Porque tem peça lá dentro Que usa a mesma textura Agora na versão aí Eu tenho que tirar Recortar a imagem Colocar tipo Numa textura só Usar a menor quantidade de texturas possível Então provavelmente Eu vou colocar tudo na base Talvez otimizar as rodas também A roda do AI Eu não vou usar essa daqui Enfim Vai demorar um pouquinho Pra sair a versão aí Eu quero que seja um AI bom E leve igual aos meus outros Se eu lançar agora Na pressa Só pra ter Ele vai ficar meio pesado Aí o pessoal vai começar a usar nos mapas Não vai ser tão legal assim Bom é isso aí Eu não vou fazer o gameplay agora Só pra mostrar essas novidades mesmo A animação da porta esquerda E as lanternas né Com as luzinhas ali animadas lá por dentro Obrigado Eduardo Felipe pela colaboração Samuel Santos também Pela base renderizada Que eu vou fazer logo logo Eu tenho que aprender a fazer Mas ele mandou uma já Então eu vou aplicar no ônibus E é isso aí Meu melhor projeto até agora No MSI E eu animei não Eu mudei Deixa eu colocar outro horário aqui Senão não dá pra ver Eu refiz o para-choque Eu deletei aquele E refiz esse do zero Com esse detalhe que tem aqui Que tem uma quebrinha Uma curvinha Não dá pra ver muito essas diferenças Por causa da iluminação do MSI Mas com a textura renderizada Acredito que vai dar Então depois eu vou aplicar a skin renderizada É uma textura basicamente Que você coloca por cima da skin Quando faz a skin E aí fica bem doido Bem legal mesmo Bom é isso então Deixei seu comentário Seu like Fala em comentário Logo logo eu vejo os comentários Só tem um monte de comentário Nos vídeos recentes Eu ainda não consegui dar conta de todos Mas eu leio todos assim que chega E eu vou tentar responder a todos Se eu não responder assim É porque tipo Não deu mesmo Ou é uma coisa Que não exige necessariamente Uma resposta Mas pode ter certeza que eu li É isso então Valeu E até o próximo vídeo O nome desse mapa É o que tá no letreiro É Coterell Coterell Sei lá É um mapa meio real Meio fictício Parece Inspirado num lugar real Porém o mapa é fictício Depois eu coloco o link de download Aí se eu achar Mas eu vou carregar esse vídeo Rapidão agora Bom é isso aí Até o próximo vídeo Valeus Ah eu adicionei um detalhe leve Aqui na roda de trás Também No eixo de trás Só pra ver o volume De longe mesmo Sabe Sem detalhes É Eu tenho que mexer ali um pouquinho Talvez Deixar mais pra baixo Mas é isso aí Aos poucos É o meu melhor projeto Até agora Sem dúvidas Valeu então Fui Agora eu fui